Bom dia pessoal, hoje é o primeiro dia aqui em Hong Kong, na verdade a gente chegou ontem à tarde, então a gente até conseguiu passear, na minha opinião, eu vi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, vou até colocar aqui nos trechinhos assim dos vídeos, mas câmera não pega a beleza que é estar aqui pra ver o que que são esses prédios, essas luzes, surreal gente, de verdade, a gente assistiu um show também que tava tendo, acho que foi o que, uns 10 minutos assim de luzes que os prédios mostravam também, mas só a paisagem assim que você olha é um choque enorme, a gente passeou também pela Temple Street que tinham várias comidinhas, também vou colocar um vídeo aqui mostrando mais ou menos como que foi, não gravei muita coisa porque a gente tava muito cansado, mas hoje eu vou levar vocês aí no nosso passeio pra vocês verem o que que tá rolando em Hong Kong. Agora são exatamente 8 horas da manhã mais ou menos, esse aqui é o nosso hotel, né, a gente tá saindo pra poder passear e aí no Brasil, gente, são tipo 8, 9 horas da noite, isso aqui são 8, lá são 9, né, da noite, então bora tomar um café primeiro de tudo. Aqui o nosso hotel, ele tem uma passagem direto pro shopping, um dos shoppings que tem aqui em Hong Kong, então a gente já veio aqui porque a gente sabe que o Starbucks, ele abre 7 e meia da manhã, então provavelmente vai tá aberto. É, vamos no clássico Starbucks, até porque tem umas coisinhas diferentes aqui, as canequinhas são bem legais, né, são rosinhas, são da primavera, eu acho. Tipo, olha só, gente, essa aqui que imita os bobas, né, as bolinhas de bubble tea, surreal. Eu acho que tá na época da primavera, mas são umas coisinhas muito bonitinhas, olha isso, gente. E o legal das comidas é que elas são mais normais aqui, né, são americanas, é complicado, tá, gente, comer aqui na China, eu sou muito foda experimentar, eu sou muito foda de coisa diferente, mas ainda não me joguei, ainda não. Oi, eu gostaria de dois caramels macchiatos, e um brie and ham croissant, por favor, obrigada. Olha, pessoal, aqui vem na xícara, nunca comi o Starbucks na xícara, minha vida. Adivinhem o motivo de eu ter pedido um caramel maquiado, óbvio que é por causa do maqui, que eu tô com morrendo de saudade, inclusive, tô pedindo foto todos os dias pra poder ver como ele tá, e videozinho também. E, ó, pessoal, pra informação de vocês, foi 149 Hong Kong Dollars, um real no Brasil, é mais ou menos uns 50 Hong Kong Dollars no momento, é isso? Então dá pra fazer a conta aí pra ver quanto mais ou menos sai o Starbucks. Esse aqui é exatamente onde fica o porto, que a gente veio ontem, que eu falei pra vocês, que é a paisagem mais linda do mundo, gente. Mas, à noite, fica tudo iluminado, esses prédios. Já dá pra ter uma noção, sabe do que que deve ser? Durante o dia, agora, a gente vai atravessar pro outro lado, pra Hong Kong Island mesmo, que é essa parte mais financeira, a parte mais de escritórios e administrativos. Porque a gente quer subir em um dos morros pra poder ter a visão ali de Hong Kong bem bonita. E o mais legal é que a gente veio atravessando o shopping, pessoal. A gente acabou de sair do shopping pra poder já estar aqui e entrar no ferry pra poder atravessar. E eu vou agora correr, porque meu pai já foi na frente. E aquelas pessoas que, tipo assim, fazem tudo, você só vai aceitando. E eu vou agora correr, porque meu pai já foi na frente. Aqui tem muito a opção de pagar com o Alipay e o WeChat Pay, que são as redes sociais, assim, que eles mais usam aqui. É bizarro, bizarro como todo lugar tá tudo escrito isso pra pagar desse jeito, sabe? Temos que esperar agora, porque o Next Ferry já foi. Ó, Next Ferry. Tchau, Next Ferry. Mas aproveitando, né, pra falar desse chat, cara, é uma rede social aqui que eles vão pra tudo mesmo, sabe? Mandar mensagem, fazer ligação de vídeo, jogar jogo. É uma rede social total aqui, principalmente na China. E você vê que eles usam mesmo e pagam as coisas com isso mesmo, sabe? Partiu! Que rápido! Já tá puxando. Eita, vazio. Muito cedo ainda, né? São 8 horas da manhã. Chegamos! Uau! Aproveitar esse bizu também, pessoal, pra contar um pouquinho de Hong Kong, né? Porque tem essa dúvida de Hong Kong, é China, não é China? Ele é uma das duas regiões administrativas especiais que tem na China. Então, sim, ele é um território dentro da China, mas, porém, todavia, eles têm até a própria bandeira que eles usam. E as pessoas na China, em si, precisam tirar visto pra vir pra Hong Kong. E nós, de fora, não precisamos. É uma coisa muito doida. Hong Kong era uma colônia do Império Britânico, depois da Guerra do Óbito aconteceu. E, meu, dá pra ver, assim, bizarramente a influência britânica que tem aqui. Os ônibus que eles usam são aquele double-decker bus. A mão é inglesa, então tem até escrito, assim, na rua, pra onde você tem que olhar aqui. Nem na Inglaterra, quando você vai pra Londres, tem exatamente a mesma coisa. Os táxis, meu, os carros são exatamente iguais os que tem em Londres também. Vou até colocar uma foto aqui pra mostrar pra vocês. A gente pegou um outro táxi, mas também tinha um que parece aqueles do Sherlock Holmes, sabe? O meu pai adora esse big bus, que é um ônibus de dois andares que passa por todos os centros turísticos da cidade. Provavelmente a gente vai pegar um, então. O que a gente fez? A gente tava na área Holum, se não me engano. Vou pegar aqui o mapa pra mostrar pra vocês. E aí a gente veio pra essa parte de Hong Kong Island, que ficam realmente os centros financeiros e administrativos. Enfim, que eu tava mostrando pra vocês. Então a gente pegou um ferry pra chegar aqui agora. E vamos fazer um tour. Aí tem todos os pontos onde para. E aí os ônibus vão passando, a gente vai pegando, descendo, pegando o próximo, voltando. Então a gente tava aqui, ó, e aí a gente veio pra cá, Hong Kong Island. A gente tava em Koh Lu, achei. Outra coisa que deu pra perceber é que a obra o tempo inteiro na cidade se vê que tá em constante desenvolvimento. Na cidade inteira, assim, em vários lugares mesmo. Já estamos aproveitando pra ver o metrô, que amanhã a gente vai pegar a Disney, né? A gente vai pra Disney aqui de Hong Kong. E a gente tá fazendo as linhas. A gente tá aqui, ó. You are here. Eu tenho que ir pra cá, ó. Gente, eu pirei nisso aqui, esses oniguelis. Só que delícia. Só que aqui é ônibus bi. Vou ter que pesquisar pra pôr aqui no vídeo. Eu acho que falar no oniguelis deve até ser ruim pra eles. Oi. Obrigada. Tem até panizinho pra eu vir no tour. Essas aqui, ó, são as moedas aqui de Hong Kong. Bem diferentes, né? As cédulas bem coloridas. Olha isso, pessoal. Eles usam muito bambu até pra pátria das construções. Sabe o que loucura? Aqui, ó. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu pai vai tomar um Osmantus com kiwi e eu vou tomar um lemon, honey lemon black tea com as pearls, as bobas de honey. Acho que vai ser gostoso, né? Vai ser difícil, é ruim esse negócio. Isso, meu, esse aqui é o valor, pessoal. Tem verão, né? Acabou o limão, esquentou o mel pra derreter ele. Vai colocar o mel em um shotzinho. Pessoal, se foi triste um dia, eu não me lembro. Hum, muito bom. Mas as bolinhas não são que nem no Brasil que estouram. Elas são mastigáveis, tipo bala. Essas lojas aqui, gente, tem que ser só pegar bichinho. Tem por toda a parte. Eu acabei de jogar nessa maquininha aqui, ó, que vem esses fiquiticos. Eu ia mudar em outra pra mostrar aqui no YouTube, porque eu gravei na vertical pro Instagram. Mas acho que eu vou na mesma, gente, porque essa é de qualquer jeito bem coisa, entendeu? Tipo, bem pouca coisa, bem pouca coisa. Mas pelo menos, vem. Eu passei dessa área aqui, ó. E dois só eu dou um. E isso? Ó, veio esses dois aqui. Minha coleçãozinha de coisinhas chinesas. As lojas de souvenir também. Tá bem na entrada barra saída do tram pra vir aqui pra cima. Agora a gente tá andando um pouco pela rua. Saímos do pico e vamos para o maior sistema de escadas rolantes do Rio. Vamos ver como vai ser. Chegamos aqui no sistema de escadas rolantes. E olha só, começa aqui e só vai. Aí aqui para, tipo, corta um pouco o trecho e continua, entendeu? É um sistema enorme de escadas rolantes. E ele indica qual que é a mão. Então, por exemplo, agora durante o dia, no sentido da galera trabalhar, tá lá. Depois da noite é voltando. Então eles vão trocando assim, no sentido de escadas rolantes. Pra facilitar o fluxo mesmo. E, gente, assim, é enorme. A gente tá na segunda noite. Tem várias. Eu acho que a gente nem vai até o final, porque pra voltar... Dá limpa escadinha, entendeu? Aí você se não tiver até o final. Voltamos aqui pra Kloon, como que é o próprio pai. Enfim, e aqui agora a gente tá do outro lado. Lá era a Hong Kong Island, onde a gente foi visitar aquele lugar bonito, né? O pico. Então a vista era literalmente aqui, ó, dessa área pra cá. Deixa eu mostrar melhor. E essa parte bem bonita, né? Essa avenida, ela se chama Avenue of the Stars, que é realmente tipo a calçada das estrelas. Mas o símbolo disso é aquela estátua das mulheres. E não, tipo, sei lá, eu imaginei que fosse o que as áreas de estrelas do chão, como lá no circo Hollywood mesmo, sabe? Mas olha só o que que tem lá de artista. São os artistas aqui, ó. São os artistas com as mãos. Senão a mão da Anitta é maior que a minha. Bom dia, pessoal. Estamos no segundo dia de Hong Kong. Ainda não sabemos exatamente o que que vamos fazer. Estamos indo direto pro metrô pra definir. E eu queria mostrar pra vocês uma coisa bem legal que a gente foi percebendo aí ao longo do tempo. Ontem a gente subiu no nono maior prédio do mundo. Eu vou deixar aqui a vista do lugar à noite. Foi assim, surreal. E uma coisa foi, a gente veio andando lá do hotel até o prédio, lá longe. Quando a gente desceu, a gente desceu direto em um shopping. Porque aqui tudo cai em shopping. Eu não sei como que isso acontece. E, gente, a gente veio, tipo, pelo subsolo, quase até o hotel de volta. E são vários mundos paralelos. Porque por cima também tem várias passagens, várias passarelas que vão interconectando os prédios. E tudo se conecta aqui em Hong Kong. Eu não sei se é porque tem muita gente. Porque realmente tem muita gente em todo lugar que você vai. Agora de manhã não tem. Eles, pelo jeito, não acordam tão cedo. Mas você vai andando. É uma... Todo mundo atravessando junto. No shopping também muito cheio. Enfim, eu achei isso bem curioso. Sabe? Bem legal de mostrar pra vocês. Mas bora que hoje tem mais aventura. Acabamos de descer do metrô. E chegamos em Disneyland. Existe uma Disney aqui em Hong Kong. A gente vai conhecer hoje. Vamos pegar um outro metrô pra lá. Vamos pegar outro metrô pra lá. Esquece o que eu falei. Ai, gente, que gracinha. Chegamos! Chegamos! Gente, o parque tá fechado. Por causa do vento na... Na coisa do tempo, no iPhone. Ele tava só o vento, sabe? Tipo, não era sol, não era no ver, era um vento. Então talvez seja isso. Porque eles fecham por qualquer coisa mesmo, às vezes. Olha, fizemos uma parada bem estratégica por aqui. A gente vai no tal do Big Buda. Que é bem perto também aqui do Disneyland. Bem perto não, mas era caminho ali no metrô. Então, gente... Vou mostrar pra vocês a minha felicidade do dia. Pessoal, finalmente consegui uma comida japonesa aqui na China. E a gente vai comer no como? Na fila, né? Indo pro Big Buda. E não dá pra parar. A viagem é assim mesmo. A gente vai e vai. E não dá pra parar. Amém. Uma coisa que intrigou bastante a gente é que tanto nos postes que tem ali no meio da escada, quanto no peito do Buda tem uma swastika. E aí eu fiquei meio assim, meu Deus do céu, esse símbolo, né, esse Buda da hora, o que será que isso tudo representa na verdade? A gente às vezes vem em pontos turísticos mesmo sem pesquisar, ali só viu que bonito, que é legal, e na verdade é um símbolo que é usado há milênios como símbolo da paz, antes de ter sido, né, usado pelo over que foi o nazismo, mas é por isso que tem, não é nada ruim, sabe? O terceiro e último dia aqui em Hong Kong, e olha só onde estamos, pessoal, conseguimos! Hoje tem Disney, né, diferente de ontem, que tava fechado, então a gente já tá com o ingresso na mão, esperando nessa fila gigantesca! Por isso que a gente chegou cedo, porque o parque abre dez e meia, que horas são? Onze! E são onze horas! Enfim, estou ansiosa pra ver como que é lá dentro! E se vocês não sabem, existem seis Disney's aí pelo mundo atualmente, né, que é a Walt Disney World lá em Orlando, tem a Disneylândia da Califórnia, a Disneylândia de Paris, aqui em Hong Kong, em Xangai e também em Tóquio! Obrigada! 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 Uau, pessoal, é muito parecido com a de Orlando, o Magic Kingdom, né, no caso! Esse é o primeiro brinquedo que a gente vai, algo me diz que é parecido com a Space Mountain, mas não sei, hein, pessoal, tá vinte minutos de fila só, normalmente a fila é bem grande, três brinquedos, sabe? Uau, foi uma Space Mountain bem melhorada! Beleza, legal! E também com o tema do Star Wars, sabe? Tava tocando musiquinha e tal! Uhuuu, ganhei! Olha que legal pessoal aqui, eles colocam em exposição todos os pratos que tem, isso em todos os restaurantes aqui da Disney! Se tem uma pista que não dá pra dançar, é maravilhosa! E aqui que a gente fica, nesse vlog, espero vocês no próximo, ainda vai ter bastante a aventura aí nessa viagem! Tchau! 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 Amém.